Provérbios 15 e verso 15 Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a inquietação. 16. Deus os abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que o YouTube também possa te comunicar quando for postado algum vídeo e compartilhe com todos os seus amigos e até a próxima, se Deus quiser.